Uma posição muito precisa feita pelo Dr. Arieldo Boscoli, o que nos permita, Dr. Arieldo, o que foi colocado por ele, poderíamos sintetizar exatamente a formação de uma sociedade, ou seja, o povo estabelece uma maneira de lidar, uma maneira de fazer, essa polis, essa urbis avança, o exemplo do Brasil no final do século XIX, da implantação de unidades do povo, que foram chamadas de clubes sociais, o que fez com que fosse antes de uma legislação, as políticas públicas estabelecidas, e a legislação foi em função disso, e que esse aperfeiçoamento acontece recentemente com a profissionalização ou com a regulamentação profissional daquelas pessoas que atuam diretamente na orientação das práticas de atividade física, desportivas, recreativas e similares. É essa união, é essa possibilidade, é que o quinto seminário de legislação esportiva volta a repetir uma grande criação criação do conselheiro Alberto Pulga, e imediatamente abraçada pelo Conselho Federal de Educação Física e pelos Conselhos Regionais de Educação Física, pode aqui propiciar. Isso eu posso ter certeza, doutor Ealto, não falando em nome do sistema todo, porque quem o faz é o presidente Jóvis Steinilber, que nós estaremos, de fato, cerrando fileiras para que essa situação possa acontecer, e uma manifestação que é de caráter pessoal, mas é também por exercer presidência do Conselho Regional de Educação Física, é que, de fato, que essa regulamentação da nova lei Pelé, assim chamada, seja pontual àqueles momentos, àqueles locais, ou àquelas situações que necessitam da regulamentação, até para que facilite a população poder entender isso de uma forma mais expressiva. E essa manifestação é exatamente porque é uma das comunicações que nos chegou. É do professor Porto, que é profissional de Educação Física, que é advogado, exatamente fazendo essa colocação, e a preocupação de que não se crie mais uma, e não só dele, quanto de outras pessoas, que se crie mais um volume acentuado, que não possa ser tão facilmente execuível. E, na sequência, muito obrigado, na sequência, como a última exposição do dia, dentro, inclusive, da preocupação de haver a exposição, a apresentação de informações de toda a gama da sociedade, já que nós aqui estivemos, a representatividade da instituição reguladora do exercício profissional, de observadores do Mercosul, quando sintetizaram, no caso específico do Paraguai, um sindicato dos professores de Educação Física, dentro de uma modalidade própria àquele país. Tivemos aqui a apresentação de um especialista, de um advogado, militante e atuante, bastante, principalmente no desporto de rendimento, não mais só no futebol, mas, dando exemplo, inclusive, da modalidade basquete. Agora, então, nós teremos a presença e a apresentação do doutor José Roberto Ineco, representante, convidado do Ministério do Esporte, exatamente à exposição do poder público daquele órgão que, por força, não só de legislação, mas de reconhecimento da sociedade, é o responsável pela condução das políticas públicas federais de esporte, do desporto de esporte no Brasil e, notadamente, do Sistema Nacional do Desporto. E gostaríamos de, na sua presença, nos permita essa maneira de relacionamento, exatamente pela fraternidade que existe entre o Conselho Federal de Educação Física e o Ministério do Esporte, pedir que leve o nosso penhorado agradecimento ao Ministro de Estado de Esporte, Aldo Rebelo, e à sua equipe, por esse trabalho e não poderíamos deixar de fazer um apelo para que nós possamos ter essa regulamentação do decreto regulamentador da Lei Pelé dentro do que foi disposto, dentro do que foi discutido na comissão específica desta área e que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Esportes. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao presidente Jorge Stahilber, a organização do 27º Congresso da FIEP, ao convite feito ao Ministério do Esporte, ao ministro Aldo Rebelo, que me incumbiu de representá-lo em função de compromissos assumidos anteriormente. Eu vou fazer uma exposição aqui de como funciona a lei o Bolsa Atleta com dados empíricos de como está funcionando hoje e o projeto para o futuro. Podemos começar. O controle é esse daqui, né? Bom, o Bolsa Atleta é um auxílio financeiro para atletas de alto rendimento. seu objetivo é dar melhores condições do atleta, pessoa física, de participar do sistema esportivo. Por que foi criado o Bolsa Atleta? Nós percebemos que em função da lei Agnello-Piva, os recursos chegavam no Comitê Olímpico Brasileiro, no Comitê Paralímpico Brasileiro e nas confederações. Mas não chegava muitas vezes na ponta, no atleta. Não por algum motivo, não por algum motivo que uma confederação não invista no atleta, mas porque não havia um fomento direto ao atleta. Por isso, o Ministério do Esporte entendeu que havia falta desse incentivo que é o Bolsa Atleta. A ideia é investir prioritariamente nas modalidades olímpicas e paralímpicas em função de nós termos ganhado o direito a sediar os Jogos Olímpicos de 2016. O Bolsa Atleta existe em cinco categorias. O atleta de base, o atleta estudantil, o atleta nacional, internacional e o olímpico e paralímpico. Eu vou explicar agora como funciona cada um deles. Rapidamente. O atleta estudantil tem que ter de 14 a 20 anos de idade, tem que estar matriculado em uma instituição de ensino e estar participando das Olimpíadas escolares ou universitárias. Os três primeiros colocados nas modalidades individuais e os 24 atletas em destaque nas coletivas têm direito a pleitear a bolsa que na modalidade Bolsa Atleta estudantil é de R$ 370 por mês. Esses atletas destaques são no congresso técnico de cada modalidade os participantes do congresso técnico os delegados indicam qual é o atleta destaque não podendo indicar do seu estado em função disso é feita uma espécie de votação e aí é escolhido qual são os atletas destaque são três no masculino e três no feminino no futsal três no voleibol três no handball três no basquetebol masculino e feminino então vejam sempre nas modalidades coletivas são por cada uma das coletivas três no masculino e três no feminino coletivas nas olimpíadas universitárias e escolares são essas modalidades não tem rock sobre a grama não tem nenhuma outra modalidade coletiva nas olimpíadas universitárias escolares atleta de base 14 a 19 anos que participe de competições nacionais nas categorias iniciantes indicados pelas confederações também os três primeiros colocados nas individuais e os eleitos entre os dez melhores nas coletivas o bolsa atleta nacional uma bolsa de 925 reais para o maior de 14 anos de idade vinculado a um clube academia ou similar tem que ser filiado tem que ser federado e é o primeiro a terceiro colocado no evento nacional máximo da modalidade a confederação indica qual é a modalidade qual é o evento nacional máximo e o primeiro a terceiro colocado individual tem direito a pleitear esse bolsa atleta e também o primeiro a terceiro colocado no ranking nacional da modalidade ou seja todo ano a confederação informa o ministério do esporte qual foi o ranking do ano passado o pentatro moderno foi Ian Marques foi esse foi essa foi essa então o ministério tem essa informação nesse caso por modalidade você pode ter até seis contemplados se os três do ranking não forem os três primeiros no evento nacional mas se forem os mesmos só tem direito a uma modalidade da bolsa atleta internacional com bolsa de mil oitocentos e cinquenta reais tem que ser maior de 14 anos de idade vinculado a um clube federado primeiro a terceiro colocado integrando a seleção nacional no mundial no sul-americano no pan-americano da modalidade o atleta olímpico e o paralímpico três mil e cem reais por mês ele tem que ter integrado a delegação brasileira nos últimos jogos olímpicos ou paralímpicos tem que ser vinculado a um clube federado e cumprir os outros critérios fixados pelo ministério do esporte quais são os outros? na categoria olímpico ou paralímpica no primeiro ano após a olimpíada ele tem que ter participação nos últimos jogos olímpicos ou paralímpicos e nos três anos subsequentes participar anualmente do circuito mundial de competições ou seja em princípio essa bolsa é para o ciclo olímpico ele tem que garantir resultados durante o ciclo olímpico ou seja após os jogos olímpicos ele tem que participar do mundial e tem que ter resultado no mundial se não houver mundial naquele ano ele tem que participar em competição pan-americana ou sul-americana para participar do bolso atleta dois princípios estão norteando o bolso atleta atualmente o primeiro deles que ter patrocínio hoje é permitido quando foi criado obrigado quando foi criado não era permitido mas o que a gente percebeu primeiro que a dor de cabeça que era tentar verificar o cumprimento da legislação tomava mais tempo e às vezes custava mais caro do que manter o bolso atleta segundo a gente quer incentivar que um atleta consiga o patrocínio de uma grande empresa que ele consiga o patrocínio do setor privado e não vão ser 3 mil reais no caso de um atleta olímpico que vão garantir a performance dele olímpica nos jogos olímpicos esse valor está muito aquém do necessário para você preparar um atleta para um esporte de alto rendimento um atleta olímpico nesse sentido foi aprovado pelo congresso a premissão de que o atleta que recebe o bolso atleta possa receber o patrocínio ou ser assalariado no caso de ser militar como muitos hoje são outro critério outro princípio é que ele esteja em treinamento e em competição ou seja não existe ganhei o bolso atleta vou me aposentar e aí não treina mais então são dois princípios chaves bom como funciona as confederações todas as confederações olímpicas e as paralímpicas indicam qual é o evento nacional onde o bolso atleta vai ser avaliado qual é o ranking nacional deste ano qual é o evento de base qual é o mundial qual é o pan-americano e qual é o sul-americano da modalidade por modalidade ou prova por sexo e por subcategoria ou seja tem bolsa atleta das categorias infantis juvenis e adulta não tem pra master ou veteranos como funciona nós temos o atleta inscrito que é aquele que preencheu o formulário online se vocês entrarem no site do ministério do esporte no período de inscrição que no ano passado foi entre outubro novembro você tem o atleta inscrito aqueles que se inscreveram enviaram os documentos que comprovam que eles tiveram aquele resultado o ranking o certificado de primeiro lugar numa competição pan-americana são atletas aptos aqueles que atenderam aos critérios são atletas contemplados e depois que ele assinou o termo de compromisso de receber a bolsa ele é o atleta bolsista então vejam tem quatro denominações que a gente percebe que muitas vezes nossos atletas se confundem não é porque saiu no diário oficial da união o nome dele como atleta contemplado que ele já recebeu se ele não entregou os dados de qual é a conta que ele vai receber de que essa conta é específica para o bolsa atleta e assim por diante estou sendo claro? bom o tamanho do programa em 2005 quando foi criado atendeu 2.500 atletas desculpe inscritos teve 2.500 inscritos em 2006 3.300 inscritos o acumulado 5.900 agora em 2010 tivemos 7.500 inscritos com um total de 31.000 inscritos desde o começo do programa inscritos contemplados quando foi criado em 2005 924 contemplados olha aí um problema típico como já ganharam um ano não foram muitos que se prepararam para renovar em verde é renovação então não é porque o atleta competiu um ano ganhou o bolsa atleta ganhou competições se ele não fizer toda a burocracia que ela exige não é automaticamente que ele vai ter renovação do benefício então vejam em 2006 nós tivemos 393 novos e só 453 dos 924 que renovaram e a gente percebeu que muitos foram problemas burocráticos eles não entenderam a lógica do programa agora em 2010 a gente tem menos problemas foram 2.336 contemplados em 1.279 que foram renovados a partir de 2009 no total em 2010 3.615 3.615 atletas contemplados com bolsa atleta ou seja os melhores classificados de cada modalidade esportiva olímpica ou paralímpica no Brasil nós temos eles contemplados são 3.615 o investimento o investimento no primeiro ano foram só 13 milhões e 200 mil reais em 2010 foram 52 mil e 300 mil 32 milhões e 300 mil reais no acumulado ao longo desses anos 185 milhões de investimento no bolsa atleta pelo ministério do esporte o percentual de bolsistas por região aqui está o sudeste onde nós estamos a região sul está aqui segunda maior nordeste centro-oeste e norte o que mostra um pouco também o quadro de desigualdade que a gente enfrenta no esporte brasileiro ainda na região nordeste norte centro-oeste por estado na região sudeste e sul por estado o Paraná é o mais contemplado da região sul e aqui por modalidade olímpica e paralímpica quantos contemplados o atletismo com 507 o biatlon com 3 que o biatlon é paraolímpico a canoagem com 222 o cross country uma das provas do hipismo com 1 119 no handball com 1 no futsal ainda o esporte não olímpico no ciclo até 2016 a prioridade vai ser para o esporte olímpico e paraolímpico teve alguns atletas contemplados em esporte não olímpico mas até 2016 o foco vai ser olímpico e paraolímpico aqui outras modalidades do hipismo ao xadrez também outro não olímpico natação com mais judô com mais tênis de mesa com mais aqui o número de atletas do esporte paraolímpico contemplados só do parolímpico só do parolímpico em 2001 é que norteia a inscrição e como os candidatos devem se relacionar com o programa para se candidatar até a bolsa atleta eu acho que para quem tem uma ideia geral do programa eu leria a portaria 164 porque ela repete aquilo que está escrito na lei explicando as categorias explicando como funciona o processo então quem vai tomar o primeiro contato com o programa eu acho que vale a pena começar pela portaria 164 porque ela já sintetiza tudo e é isso a gente se coloca à disposição esse é o e-mail para informações específicas do site do ministério e a gente se coloca à disposição para maiores questionamentos maiores perguntas quando for momento adequado e muito obrigado pela atenção e muito obrigado